Qual era a vossa expectativa para a quinta caminhada do amor? Olha, eu participei de primeira, eu era solteira, portanto andei com os jovens, não foi assim, não tive expectativa nenhuma, mas esta aqui, já sou casada, é diferente, a expectativa é diferente, apesar que nós, quase todas as perguntas, é o que nós vivemos, porque nós vivemos a terapia do amor, porque nós fazemos a terapia do amor e nós obedecemos tudo o que é falado, a gente põe em prática, portanto para nós foi bom, foi bom. Qual foi assim o momento da conversa que mais marcou, visto que já vivem a terapia do amor e as perguntas, o que é que acha que esta caminhada acrescentou na vossa vida? Engraçado que nós estávamos a ler o questionário, estas perguntas e nós vimos que aquilo que ali estava é a nossa vida praticamente, nós não temos tabus, porque nós temos uma vida muito aberta um com o outro, nós temos uma vida em comum que é mesmo, não há segredos, não há nada, então nós aquelas perguntas, eram perguntas, por acaso, que na nossa vida, nós, noutra altura, noutra época, nós até nos perguntávamos e nos criava problemas se nós não tivéssemos a vida que temos. Nós temos uma vida muito forte com Deus, como ela disse, nós fazemos a terapia do amor há muitos anos, nós estamos casados, vai para dois anos e tudo o que nós estamos a praticar foi o que aprendemos há sete, oito anos, que iniciámos a terapia e aí, se nós pusermos em prática tudo o que nós aprendemos, tudo vai dar certo. Visto que esta é a quinta caminhada do amor e disse que a primeira participou sozinha, acha que a primeira caminhada ela foi benéfica para hoje estar na quinta casada? Com certeza, que a gente aprende, vamos guardando o que a gente aprende, quando a gente está a situação de quando estamos casados, quando é solteira a gente ouve aquelas coisas, parece que não vai acontecer connosco, mas hoje como sou a casada eu vi que o que aprendi lá atrás estou a praticar agora. E por exemplo, quais são as ferramentas que têm aprendido, principalmente que viram que foi importante aqui para estarem na caminhada do amor, quais foram as ferramentas que vocês vão sair daqui e vão dizer assim, olha isto realmente é algo novo, o que é que foi assim algo novo para si hoje? É assim, para nós, acho que nada é novo já na nossa vida, porque como eu falei nós temos uma vida muito aberta, somos um casal muito aberto, um com o outro, nós somos de Deus principalmente, não é? Isso abre o caminho para tudo, seja na relação, seja a vida financeira, seja a família, seja a área que for. E o que eu saio daqui hoje é que eu olho para trás, como ela falou também, que ela esteve aqui noutros tempos, noutros passeios da terapia, deste evento, eu também era solteiro e eu olhava para as outras pessoas acompanhadas e dizia assim, um dia também é de estar ali e hoje eu estou realizado sentimentalmente, muito bem realizado, foi mesmo Deus que pôs a mão na nossa vida e hoje nós estamos aqui e agradecemos a Deus por isso. Como é que está o seu relacionamento hoje? Está bom, está ótimo, está ótimo, o meu relacionamento está ótimo porque assim, nós vivemos, nós praticamos o que nós aprendemos na terapia, porque às vezes há dificuldades na vida, somos duas pessoas diferentes, somos duas cabeças diferentes, mas quando há uma dificuldade, a gente sabe resolver porque a gente lembra daquela palavra que a gente ouve, espera aí, não é para fazer assim, é para fazer assim, se assim vai dar errado, então a gente vai fazer aquilo que vai dar certo, é fácil, não é fácil, mas a gente põe tudo em prática. Está ótimo, obrigada.